Olá a todos, meu nome é Nelson, sou aluno da Universidade Federal do ABC, atuo como bolsista de iniciação científica da Unifesp, Campo Zona Leste, o Instituto das Cidades. É uma honra estar participando desse congresso, é super importante, já é a segunda vez que eu participo. E para falar um pouco do meu projeto de pesquisa, primeiro preciso contextualizar o projeto maior no qual ele faz parte. Então eu preciso ler o nome, porque é um nome bem grande. Então é um projeto coordenado pelo professor Ricardo Barbosa, lá do Campo Zona Leste, chamado Mobilidade Cotidiana, Segregação Espacial e Periferia Urbana, Tempo de Deslocamento nas últimas três décadas em São Paulo. Essa pesquisa, essa pesquisa do professor Ricardo, ela tem como principal foco avaliar a pesquisa origem e destino do metrô nos últimos 30 anos. Então é uma pesquisa que sai de 10 em 10 anos e a última versão saiu em 2017. Foi publicada em 2018, mas saiu em 2017. Então o meu trabalho em si, ele tá dentro desse grande, desse projeto, né, desse projeto mais temático, digamos assim, que é o projeto do professor Ricardo. O meu trabalho se deu em avaliar um pequeno recorte territorial, né, dentro dessa mesma questão que o professor coloca. Então meu projeto, que eu chamo de Mobilidade Cotidiana e Segregação Espacial dos Trabalhadores de Itaquera para o vetor sudoeste da cidade de São Paulo, tem esse recorte, ou seja, de uma periferia urbana, que é Itaquera, para o vetor sudoeste, que é uma centralidade de São Paulo, tem esse recorte justamente para tentar entender como que a relação centro-periferia ainda está se estabelecendo ou está estabelecida na cidade de São Paulo, né. Então, eu me valido de alguns argumentos, de um referencial teórico que vai aí desde a geografia à sociologia urbana, ou seja, David Harvey, o Engel Lefebvre, a própria Elmina Maricato, o sociólogo professor Francisco de Oliveira, todos eles que vão contextualizar o impacto do capitalismo nas cidades, né. Por que que existe segregação, né, segregação espacial, né, e o que a gente pode entender por segregação. E o grande trabalho, o grande norteador deste meu projeto, né, dessa pesquisa, é o trabalho do Vilassa, do Flávio Vilassa. Vilassa não poderia chamá-lo, né, com tanta intimidade assim, do professor Flávio Vilassa, que é um dos grandes e importantes pesquisadores do assunto da segregação espacial no espaço intra-urbano, né, brasileiro, né. Então, ele vai falar que as cidades brasileiras, elas seguem um padrão de centro-periferia, mas, especialmente, a cidade de São Paulo segue um padrão de vetores, ou seja, a cidade de São Paulo, ela tem dois grandes vetores. Um vetor oeste, que foi ocupado pelas elites de São Paulo, desde o começo do surgimento da cidade, ou seja, começa no centro, vai para o Paulista, e agora para a região da Marginal Pinheiros, que é essa centralidade chamada vetor sudoeste. E o vetor leste, que são as grandes periferias, né, as periferias que estão na zona leste de São Paulo. Então, eu uso desse referencial para tentar entender como se dá, como está se dando a mobilidade dos trabalhadores, principalmente de Itaquera, para o vetor sudoeste. Minha tese inicial era que, dada a mudança de centralidade da cidade de São Paulo, esses deslocamentos teriam aumentado para essa região da cidade, para o vetor sudoeste. Teriam abandonado as outras centralidades. Essa era a minha tese inicial. Só que, ao avaliar os dados da pesquisa Origem e Destino do Metrô, a gente concluiu que, na verdade, são números muito pequenos. As pessoas que moram em Itaquera e trabalham, que vão para o vetor sudoeste, representam de 1% a 2% do montante das viagens produzidas por trabalho em toda a metrópole de São Paulo. Ou seja, ainda que seja uma nova centralidade, o tipo de trabalho talvez não seja o trabalho que as pessoas, da qualificação que essas periferias têm. Ou seja, pode ser, a gente sabe que o vetor sudoeste é uma região de muitas empresas, enfim, então talvez tenha um trabalho que exija um nível de qualificação maior. E aí abriria espaço para uma nova pesquisa, para entender qual é a dimensão deste trabalho. Para concluir, para tentar deixar o mais sucinto possível, a gente se coloca numa questão, que é uma das questões que o geógrafo Milton Santos colocava, que é a imobilidade, ou a fragmentação urbana. Ou seja, as periferias estão tão distantes das centralidades, que nem a relação, a relação que a gente conhece muito bem, que é uma dependência das periferias ao centro, na relação de trabalho, de infraestruturas e etc. Essa relação parece que ela acaba ficando cada vez menor. As periferias acabam tendo que sobreviver por elas mesmas. Ou ir atrás de outras periferias para os infinitas coisas da vida cotidiana. O trabalho, a educação, a saúde, etc. Tudo isso para dizer que cabe, inclusive, uma nova pesquisa, uma pesquisa mais detalhada, enfim, para entender por que esses deslocamentos estão se dando desta forma. É um trabalho importante porque visa quebrar um argumento de que existe um certo movimento pendular eterno, um movimento pendular de centro-periferia. Essa pesquisa mostra que, na verdade, esse movimento tem caído, inclusive, e as periferias começam agora a usar do próprio espaço periférico para as questões cotidianas da vida. Eu acho que é isso, agradeço a participação e a possibilidade de falar nesse congresso e fico à disposição para esclarecer pontos e dúvidas neste debate. Obrigado e tchau, tchau.